Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizeste por mim Por tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti De graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Gozo celeste e consolação E liberdade estará aos teus pés Mais grato a ti Mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Oh meu Senhor Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado, na cruz pregado Na cruz pregado, verteste assim Sangue, sangue, sangue do qual Sempre posso vencer Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais consagrado, oh faz-me mais grato a ti Amém